Correr, de qualquer forma, se proteger Eu quero correr o perigo de um dia você me deixar A galinha pintadinha Pesa minha pesta na festa de irã Tem sangue feita no meu mês a margella Pelo no bloco, cê tenta, não aguenta Te mato, se toca no mês a margella O próximo pit stop do maluco Em vez de fazer cateau, ele vai fazer cabo Problema no carro Eu te dou uma carona Te levo pra minha casa Tô afim não, desculpa Eu não sou chegado à necrofilia O que eu quero perguntar é se... Eu tenho sido um bom exemplo? Tá brincando? Você bebe, você joga, sai com uma mulher diferente quase todas as noites É o melhor exemplo que um garoto pode ter Como é que tá indo? Na verdade é difícil dizer Ai, para com isso, sai logo daí Tá bom Que legal Eu adoro ver você sempre anotando ideias pro seu livro num bloquinho As pessoas não piram achando que você tá escrevendo coisas ruins sobre elas? Só quero dizer que nós podemos nos separar Amigavelmente Cuidar do Henry Apoiar ele juntos E permitir que os dois possam ser felizes Eu quero o divórcio Houston, temos um problema Que que é? Calor Opa Esse carro aí é teu Não, 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 não Ele é de um amigo meu Ele foi pegar uma camisa mais apertadinha pra você Que mané camisa justa Vai te catar Eu devia chutar essa tua bunda doçuda Quanto é que você calça? Tô foda Queima ou não queima? Queima! Levin é o editor-chefe agora E ele merece o seu respeito Ele comprou a minha revista Não o meu respeito Além do mais, tá usando boné E... Ele tem mais de 2 milhões de seguidores na internet Quantos você tem? Que maldade, você ficou comigo Tá, olha só, escuta Se controla, olha o limite Pega leve, tá? Eu sou muito tímido Já falei que a vida é curta Relaxa Que? Ai meu Deus E essa crise econômica aí, que loucura, né? Não, nada de cara novo Novo é sempre melhor que velho Sabia que ia falar isso Aposto que o relacionamento mais longo que teve foi com esse sanduíche Ponto da fazenda E conselheiro de gabinete Do primeiro ministro do Reino Unido Vocês dois já conheceram homens maus O homem que vão conhecer É o diabo Eu vou nessa Até mais, safada Quer saber, Will? Todas as vezes que transamos Eu ficava pensando em outro cara Legal, eu também ficava É o contrário E você tá afim De me pegar? Eu não entendi nada É Pra fazer o quê? Ai meu Deus Que isso? É Eu sou sinistro Legal Banda de otários Se a gente chegar no evento Até as duas Tá tudo bem Nossa Precisava do banho Deve dar pra enganar os curiosos no aeroporto Essa deve ser a única coisa que vai caber em você Acabei em quê? Num smoth? Acho que é uma das minhas antigas Por favor, me desculpa se ficar meio folgado no saco Fudeu Sabe, isso vai atrapalhar meu rendimento escolar Como? Suas notas não tem mais pra onde cair Viu que eu passo nos fins de semana? Ninguém tá falando com você Onde ele vai dormir? Eu não sou ele Eu sou seu pai E como seria meu pai se não fosse um ele? Essa é minha namorada, Dean É Jessica Peraí, é seu irmão Dean? Adoro os smurfs Sabe que você é muita areia pro caminhãozinho do meu irmão? Eu vou trocar de roupa Não, não, não precisa, não Sabe pilotar helicóptero? A parte de trás da sua cabeça parece um pênis gigante? A resposta é sim Vai tomar no teu cu, filha da puta E quem me viu se vestir hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de palinha Teremos que atravessar os muros até amanhã de manhã Eu já sei como eu vou roubar Eu tenho que fazer uns ajustes agora que o bispo vai estar lá Mas eu vou ser mais rápido Eu? Não éramos nós? Por que tá usando essa troca? Você é careca? É! Nós temos que sair daqui O museu vai desabar em cima da gente Não, peraí Só depois que colocarmos Isto De volta no altar Foi atingido com uma bola de sorvete Blair, o garoto sofreu abuso Ai, eu posso cuidar do seu caso Eu sou advogada, sabe? Sou muito competente É, e eu queria ver a sua competência mais tarde Traz a competência Desculpa por gritar Posso botar uma música? Eu normalmente não fico íntimo antes do segundo encontro Sabe, a gente bem que podia se divertir Eu adoro fazer novos amigos Ah, é o meu sapatofone que tá tocando Só um minutinho Não Talvez Não Como é que se fala não em italiano? No grazie Não Olha, essa aqui é uma gatinha Parou de reclamar? Você parece um bebezão todo tatuado Deixa, eu não vou ficar ouvindo essa ladainha Eu tenho mais o que fazer Manda beijinho pra tua mãe Na real Deixa que eu mesmo mano Mãe, deixa eu falar com você um minutinho Eu posso te ajudar Eu Fodeu Eu não, eu não entendi Você vive pedindo carona no boulevard Burbank o dia todo até alguém aceitar te levar pra Chatsworth? Os turistas adoram me levar Eu quero que todos se comportem É, e todo mundo vai tá olhando pra gente porque o Tic e Teco aqui mataram o Capitão Dozer Aí, acidentalmente surpreendemos um homem com uma doença genética no coração Pensando melhor, os pais dele que mataram ele Tá, tanto faz É, que hoje vai te fecha e acento no meu barrado